Dolzente Brasil trazendo pra vocês BMG Goals Dancing, discão, vários sucessos aí nessa coletânea. Esse disco aqui era do acervo da Rádio Globo, tem até etiquetinha aqui. Vamos destacar duas faixas aqui pra vocês, começando aí com Whitney Houston. Só essa música aí já vale o disco. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.